Leio o jornal sentado no areal da praia de Matosinhos. Perto da linha do horizonte, traz-se no céu um risco imaginário no local onde será o futuro pardão do Porto de Leixões. Ainda em construção, este gigante muro vai servir de encosto a navios de grande tonelagem. A sua enorme massa de pedras vai impedir que as ondulações que venham do Atlântico rebentem nos bancos de areia perto da praia onde dezenas de miúdos aprendem e praticam a arte do surf que é a arte do fluir na onda. Mas o que é isto de fluir? E de que forma os surfistas podem ensinar a fluir aqueles de nós que insistem em se afundar cada vez mais no existir? O que queres saber é o que é fluir na vida. Começo pelo dicionário. É sempre avisado. Leio que fluir é correr como aos líquidos, deslizar, passar sem entraves, ou correr naturalmente. Olho para aqueles que podem ser os últimos surfistas das ondas de Matosinhos e percebo que o que fazem esses miúdos é aprender a dominar a arte da superficialidade. Surfar é dominar essa arte. Apesar da contradição aparente, julgo perceber que ser superficial é uma das formas de ser profundo. A lógica é esta. Para conhecer as profundezas, temos primeiro de dominar a superfície. E o surf é a prova disso mesmo. Passo a explicar. O surfista desliza à superfície da água, mas para o fazer bem, tem de conhecer o fundo do mar. Para poder fluir na onda, tem de saber onde estão os bancos de areia e as rochas que fazem com que as ondas quebrem num determinado sítio e de determinada maneira. O surfista pode nunca ter visto esses bancos de areia e essas rochas escondidas nas profundezas, mas sabe onde elas estão e conhece as suas formas pelos efeitos que têm nas ondas à superfície. A relação do surfista com a natureza é primitiva. Tem de lidar com a natureza como ela se apresenta, sem mais tecnologia que uma prancha de fibra. Tem de aprender a lidar com ela com astúcia, usar a inteligência e o conhecimento acumulado por várias gerações de surfistas antes dele. Só assim pode conhecer o que está por dentro e por baixo das ondas, mas também o que está acima e à volta delas, como o vento, as correntes, as marés e os outros surfistas. Sentado em frente ao mar, penso no que é que posso tirar daqui para a nossa existência em terra. O que é que fluir na onda tem que ver com o fluir na vida. Para perceber isso, temos de olhar também para os surfistas da existência. Como é que se comportam aqueles de nós que conhecem os mares turbulentos e os fundos rochosos da vida? Podemos reconhecê-los se os olharmos com atenção. São aqueles que fluem pela superfície das coisas com à vontade. Não porque são fúteis ou despreocupados, não porque escolhem divagar sem rumo, mas porque conhecem a profundidade das coisas, sabem lidar com a confusão à sua volta e passam por ela sem entraves, de forma natural. Para esses surfistas da vida, o mundo não é caótico nem confuso. Compreendem que é diverso e aceitam-no assim. Há coisas que lhes escapam, mas de uma forma geral as coisas correm como estavam à espera. Aceitam-nas e aproveitam-nas. Tenham em mente um desses surfistas da existência, Mário Bergogli, o Papa Francisco. Por estes dias, as águas andam revoltas ali nas margens do Tejo, Trancão, onde se planeia um palco megalómano de milhões. Quatro, cinco, seis milhões. O Papa Francisco não me parece afetado com esta polémica. Não foi ele quem pediu no início do seu pontificado uma igreja pobre e para pobres? Como nos lembrou hoje a Carmo Afonso na sua Crónica do Público. São tempos confusos para a Igreja Católica, mas do que conheço dele, sei que o surfista Mário irá surfar esta onda com a maestria, ou então deixar passar para que outros o tentem fazer. Eu não vou às Jornadas Mundiais da Juventude. Ateu de meia-idade não me qualifico. Mas se fosse, talvez lhe fizesse aquele sinal com o pulgar e o mindinho esticados, como aos surfistas do mar, dizendo-lhe que também eu queria aprender a surfar, a fluir na existência como ele. De volta a Matuzinhos, volta a pôr os olhos no paredão invisível. O futuro irá encher esse risco imaginário de pedra e o surf vai acabar nesta praia. Os miúdos vão ter de ir aprender a fluir para outro lado. Talvez algum ganhe coragem e vá grafitar no novo paredão esta adaptação de uma frase milenar. Surfar é preciso, viver não é preciso. Rezemos praticações.